Fala pessoal, eu sou o Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal, ligar o sino para receber as notificações. Toda semana, dois vídeos novos, e também é dar uma olhada no nosso site www.porquê.com.br, que tem bastante conteúdo escrito lá. A gente vai falar do Prêmio Nobel de Economia de 2024, que acabou de sair, estou gravando aqui na segunda-feira, e saiu hoje de manhã o resultado. E quem ganhou dessa vez foram três economistas, que é o Darren Acemoglu, o James Robinson e o Simon Johnson. E eles têm uma pesquisa super importante para entender, primeiro, por que alguns países são mais ricos que outros. Essa é a pergunta geral. E aí, depois, acho que o ponto principal é o canal que eles estão tentando entender, que é o efeito das instituições, para tentar ver o que está por trás dessas diferenças enormes de renda entre países. O primeiro ponto, essas diferenças são enormes, mesmo, como eu estava falando. Coisa assim de você pegar um país rico, sei lá, Bélgica, e pegar um país pobre, o Haiti, isso não é uma diferença de 20, 30 vezes de renda per capita. Essas diferenças de renda, além de elas serem grandes, elas são persistentes, elas tendem a perdurar ao longo do tempo. E, assim, a maior parte da diferença de renda entre pessoas no mundo está vindo dessa diferença de renda entre países. A diferença de renda dentro dos países é importante, a desigualdade de renda dentro dos países é importante, mas a maior parte da desigualdade entre pessoas no mundo de renda vem justamente dessas diferenças de renda entre países, que são gigantescas e elas tendem a ser persistentes. São poucos os países que dão um pulo lá do pobre para o rico, no caso da Coreia do Sul, Singapura, Irlanda. Os países tendem a permanecer nas suas categorias de rico, renda média ou mais pobre mesmo. E essa é uma coisa bastante importante. Então, muitos economistas tendem a entender o que está por trás disso. E esses economistas que receberam o prêmio Nobel desse ano, eles estão tentando levar em conta o papel das instituições. Eles não são os primeiros a pensar nessa questão. Isso vem desde lá, de alguns anos atrás, de algumas décadas atrás, desde lá do Douglas North, outro economista, também prêmio Nobel. O que é esse raio das instituições? As instituições, basicamente, são regras que governam o comportamento humano. Essas regras podem ser escritas, por exemplo, nas leis, e essas regras podem não ter exatamente escritas, por exemplo, o costume das pessoas, a cultura. Bom, instituições são coisas muito amplas. Um monte de coisa governa o comportamento humano. Mas eles vão olhar para uma instituição específica, que é o tal da garantia dos direitos de propriedade. O que é essa garantia dos direitos de propriedade? Por exemplo, se você trabalha, se você investe o seu dinheiro, se você estuda, se você acumula capital ao longo da vida, qual que é a chance de você conseguir os retornos desse investimento para você? Tem alguma chance de você perder porque isso aí vai ser expropriado? Seja porque vai ser roubado por outras pessoas, seja que vai ser expropriado pelo próprio governo. Quando você tem garantias de direitos de propriedade, você tem garantias de que você vai ter de volta os retornos do teu investimento nessas várias coisas, inovação, investimento em educação, investimento em capital físico. Isso aí, você tendo essa segurança, as pessoas tendem a ter mais incentivos a investir, a estudar, a inovar. Isso aí gera crescimento. E gerando crescimento, gera um nível de renda per capita mais alto no longo prazo. Então, o que está se explorando aqui é diferenças entre países nessas garantias de direitos de propriedade. Uma coisa importante, essas garantias de direitos de propriedade precisam ser amplas. Não é só para uma elite específica. Então, para toda uma grande massa de pessoas, esses direitos de propriedade têm que estar disponíveis. Então, são esses dois aspectos que estão sendo explorados. A garantia de direitos de propriedade e a garantia ampla de direitos de propriedade. Quando você olha nos dados, de fato, tem uma correlação alta. Então, eu acho que a principal contribuição desses caras é olhar para os dados. De fato, tem uma correlação alta. Países que têm direitos de propriedade mais bem garantidos são mais ricos. Mas isso você não consegue falar que, olha, é por causa dos direitos de propriedade que esse país é rico. Porque, assim, pode ser que no processo de crescimento, esses países cresceram e foram lá e adotaram políticas que garantem direitos de propriedade. Então, o próprio crescimento pode estar gerando, pode estar por trás desses direitos de propriedade mais bem definidos. Quando o país é muito pobre, tem muito ou um milhão de outros problemas para resolver, e isso acaba deixando de lado. À medida que o crescimento vai aparecendo, essas coisas começam a ficar mais importantes. Então, pode ser que não sejam os direitos de propriedade que causam crescimento, mas está correndo no sentido contrário. A correlação, um mantra importante dos economistas é esse. Nos dados, correlação não é causalidade. Eu quero saber se eu melhorar os direitos de propriedade de um país, será que ele vai ficar mais rico? Acho que essa é a questão. Então, não dá para falar só olhando para uma correlação. Outra coisa, pode ser que esses países tenham uma coisa diferente, esses países mais ricos, que a gente não sabe direito o que é, que também faz com que eles adotem políticas que gerem mais crescimento, em particular instituições melhores. Então, o que você precisa nesse caso? Você precisa de uma coisa que seja exógena essa relação entre instituições e crescimento. Você precisa de uma coisa que mexa nas instituições sem mexer diretamente no crescimento. E essa é a grande contribuição deles, que é um artigo científico que eles escreveram há algumas décadas atrás, que é bastante influente. Acho que eu vou gastar um pouco mais de tempo nele aqui, que é falar um pouco sobre as colônias, sobre as ex-colônias. E é uma coisa que, para nós, é uma coisa que é bem natural, porque o Brasil é uma ex-colônia. Não é exatamente um país pobre, mas também não é exatamente um país rico. E tem alguns vários problemas institucionais. Então, a primeira coisa que vem à mente é a identidade do colonizador. Mas isso também não explica essas diferenças de gênero de países. Acho que um exemplo ajuda a ilustrar. Eu posso pegar, por exemplo, a Jamaica e o Canadá, que são países que foram colonizados por ingleses. Um é rico, outro é pobre. Então, não é bem assim a identidade do colonizador. Eu acho que o que eles chamam a atenção são os incentivos na colônia na hora que as instituições foram montadas. Lá, há séculos atrás, quando as instituições foram estabelecidas, à medida que o colonizador chegou. Em alguns lugares, era muito difícil viver ali. Por quê? Porque a mortalidade era muito alta. E é basicamente por causa de malária e febre amarela. Nesses lugares em que era muito difícil o colono se estabelecer, o incentivo ali era colocar instituições basicamente para arrancar o dinheiro embora. Arrancar o recurso embora. Ninguém queria ficar morando lá. Então, eram instituições distrativas, mas de tirar recurso. Então, não tinha essa ideia de gerar garantias de direito de propriedade para uma gama ampla da população. Essa é a história que eles vendem no paper deles. A partir do momento que o tempo vai passando, essas instituições vão perdurando. Por que elas perduram? Porque elas beneficiam uma elite. Então, o incentivo da elite a tirar as instituições é baixo. Num lugar em que essa mortalidade dos colonos é mais baixa, eles têm mais incentivo a ficar. Incentivo a ficar, vai deixar para os filhos, para os netos, aquele lugar. Então, há um incentivo maior de colocar instituições de direito de propriedade mais amplas. Então, é isso. Acho que o ponto importante do artigo deles é o seguinte, o que está gerando essa diferença lá de séculos atrás, na época da colonização, no tipo de instituição que os colonos estão colocando ali? É a mortalidade inicial. E essa mortalidade inicial não tem nada a ver com o crescimento hoje, com a nevidade da renda per capita hoje. Diretamente. Mas indiretamente vem instituições. Essas instituições perduram no tempo. E aí, quem tinha mais mortalidade lá, atrás, vai ter instituições piores hoje, vai ser mais... No passado, vai ter instituições piores hoje e vai ser mais pobre hoje. E é justamente isso que eles exploram nos dados. Eles buscam dados de mortalidade lá na época da colonização dos colonos para tentar entender como isso impacta instituições hoje e para tentar entender como isso, de fato, afeta nível de renda per capita hoje. O que eles encontram é que é um efeito bastante forte. O que corrobora um pouco da história deles. Eu não diria que essa discussão está super fechada. Viu um monte de outros papers depois que viram que o resultado... Alguns tentam meio que desafiar o resultado. E por diante. Mas é uma coisa que abriu uma literatura enorme para a gente pensar mais nesse canal. Eu acho que essa é a grande contribuição desses autores. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito do paper. De fato, é o meu paper favorito em economia. Não tanto pelo resultado, mas pelo jeito que ele conta a história, ele mistura a história com desenvolvimento, com macroeconomia. E eu recomendo bastante para quem quiser seguir mais a fundo essa literatura. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Deem uma olhada no nosso canal. Tem bastante conteúdo escrito lá. O endereço é www.porque.com.br Você também entra nas redes sociais. Tem aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. E no X de volta. É isso aí. Até a semana que vem. Um abraço.